Resumo da novela Salve-se quem puder do dia 28 de junho, segunda-feira. Helena fica chocada ao ver Mário. Ela se aproxima trêmula, não acreditando que ele está vivo, enquanto Mário arma um escândalo no empório. A família de Alan comemora a vitória de Tarantino na competição. Helena fica confusa ao notar o comportamento revoltado de Mário. Bia diz a Dionísio que o milagre fez desistir de competir. Nanico e Hermelinda flertam. De longe, Edgar observa com ciúmes. Tel questiona Hugo sobre Dominique. Renzo comenta com Aurora sobre sua suspeita de que Kira e Luna estejam vivas. Aurora desconfia de que Alexia tenha invadido a casa de Dominique atrás de provas contra a advogada e Renzo. Tel fica preocupado com Ursula, que confessa ao ex-namorado que nunca deixou de tomar os calmantes. Rafael e Júlia fazem uma aposta pelo resultado da auditoria. Bia vai à casa de Tarantino. E Kira pede descrição para que ninguém desconfie de que elas são irmãs. Bia mostra a Tarantino a sua cicatriz do marcapasso. Helena confronta a Hugo sobre ele ter mentido que Mário e Luna estavam mortos. Resumo da novela Salve-se Quem Puder, no dia 29 de junho, terça-feira. Helena arma um escândalo com o Hugo. Ela pressiona o marido e acusa o Hugo de tê-la enganado para mantê-la distante de sua família. Bia diz a Dionísio que não quer saber mais de Tarantino. Hugo consegue convencer Helena de que ele não mentiu para ela. Rafael diz para Júlia aceitar que ele ganhou a aposta. Dominique fica surpresa quando Hugo lhe conta que foi ele quem armou para Helena ter sido presa e que a mulher não faz ideia sobre sua atitude. Dominique conta a Hugo que Luna é uma das três testemunhas que a viram matar o juiz e avisa que a moça está viva. Resumo da novela Salve-se Quem Puder, no dia 30 de junho, quarta-feira. Hugo tem um acesso de fúria e ordena que Dominique mate Luna. Zezinho exige que Alexia dê um jeito para que ambos continuem a investigar Renzo. Alexia diz a Zezinho que vai provar que o ama e que não há nada entre ela e Renzo. Kira convence Bia de que Tarantino não se importou com a cicatriz dela e aconselha a irmã a ouvir o filho de Alain. Theo diz a Enéas que vai atrás de Luna depois que se recuperar. Alejandro convida Luna para um piquenique e os dois se beijam pela primeira vez após muitos anos. Rafael vê Kira no empório e fica chocado ao notar que a ex-noiva está viva. Resumo da novela Salve-se Quem Puder, no dia 1º de julho, quinta-feira. Kira tenta disfarçar e fugir de Rafael, mas ela muda de ideia e se revela para ele. Muito emocionados, os dois acabam se beijando. Helena rasga a passagem que Hugo lhe deu para tirar férias do exterior e avisa ao marido que irá procurar Mário. Kira implora para que Rafael não conte a ninguém que ela está viva. Nanico se encanta por Hermelinda e fica com ciúmes de Edgar. Marlene vai ao trailer de Nanico e tenta seduzir o policial. Alan flagra Kira com Rafael e pede explicações. Helena pede o divórcio a Hugo. Júlia consola Rafael sem saber o motivo que o deixou tão arrasado. Luna flagra Hugo agredindo Helena e confronta o empresário. Resumo da novela Salve-se Quem Puder, do dia 2º de julho, sexta-feira. Luna enfrenta Hugo, impedindo que ele machuque Helena. Kira conta a Bia que Rafael já sabe que ela está viva. Rafael conversa com Alexia e concorda com a permanência da secretária na Labrador. Alexia chantageia Renatinha para que a ajude a contratar Zezinho como funcionário da Labrador. Kira desabafa com Bia sobre amar Rafael e estará apaixonada por Alan. Bruno dá o endereço de Marlene para Helena. Hugo pede a Dominique que mate Mário. Helena surpreende Mário ao procurá-lo em sua casa. Hugo conclui que Luna é a filha de Helena quando Dominique mostra a foto da jovem. Resumo da novela Salve-se Quem Puder, do dia 3º de julho, sábado. Hugo exige que Dominique acabe com a vida de Luna. Alejandro e Théo discutem por causa de Luna. Mário acusa Helena de traição, mas depois se beijam com paixão. Théo dá razão a Úrsula e Helena ao concluir que foi enganado por Luna. Helena não entende como a imagem de Virgem de Guadalupe que ela deu para Fiona está na casa de Mário. Ele conta que Luna morreu durante a passagem do furacão por Cancun e expulsa Helena de sua casa. Renzo reconhece Zezinho do dia que acudiu a namorada dele na rua. Marieta comenta com Alexia que viu Rafael e Júlia se beijando. Renatinha e Catatau ficam mais próximos. Júlia oferece seu apoio a Rafael. Alexia avisa Zezinho que terá de se insinuar para conseguir a confissão de Reuso. Hugo planeja bancar o herói para atrair Luna e reconquistar Helena. Alexia diz a Kira que Rafael não está sozinho. Alan avisa Kira que precisa conversar com ela. Tchau. Tchau.